Olá pessoal, está começando um showroom de casa e hoje no programa nós vamos mostrar para vocês aonde achar os produtos que a gente utiliza na fabricação das decorações aqui no programa. A cola para colar o tecido, a grampeadeira, todos os produtos que a gente utiliza aqui, a gente vai mostrar para você aonde encontrar. Vamos lá conferir? E aí pessoal, a Leila chamou vocês para cá, aí vocês pensaram que a Leila ia estar por aqui, né? Pois então, a Leila pegou e está lá no estúdio. Então eu vou mostrar para vocês, a gente está em uma loja, você entendeu o que a Leila falou, que você está assistindo o Faça Você Mesmo e quando está assistindo o Faça Você Mesmo, a gente recebeu algumas mensagens do pessoal falando assim, Ah, Fábio, mas você faz essas coisas aí, mas a gente não consegue fazer em casa porque a gente não tem essas coisas que você tem aí no programa. Essas coisas, no caso, são as ferramentas. Então a gente está em uma loja, tá? É aqui em Joinville, certo? Não é lá em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, tem aqui em Joinville e eu vou mostrar algumas coisas para vocês, que vocês podem fazer em casa sem problema. Vocês lembram que a gente de vez em quando leva uma moldura para o programa? Então, eu tenho aqui várias coisas que você pode comprar para fazer em casa. Eu tenho um baú, tá? Então você pode trabalhar, lembra aquele dia que a gente trabalhou com adesivo? Trabalhamos com a pintura dos cavaletes, né? Você pode fazer. Então tem coisas bacanas que você, de repente, não precisa fazer tudo. Você pode comprar e personalizar de acordo com o teu gosto. Vamos ver mais algumas coisas? Olha só que bacana isso aqui. Para a porta joia, para guardar um material um pouco maior. E aí você pode tematizar isso nos seus ambientes. Você pode... Se é um quarto de moça, vamos pintar de rosa? Você vai poder pintar de rosa, mas também pode colocar um adesivo ou algo que agrade o seu filho ou até mesmo lá no seu quarto. Papel veludo é uma boa. Você pode revestir esse material com papel veludo. Por dentro, por fora. E os puxadorzinhos você pode pintar. Então eu vou mostrar, fica tranquilo, que eu vou mostrar pincéis, os tipos de pincéis que tem, para que serve. E você vai ficar craque. Mas não esquece, né? Tem que assistir o Faça Você Mesmo do programa de casa. Olha o que eu tenho aqui também. Tem umas caixinhas recortadas, que muitas vezes nas lojas de decoração a gente vai encontrar. E o mais legal é o seguinte. O valor que você vai investir para fazer essas decorações, essas pequenas decorações, vai ser bem menor do que você comprar pronto. E eu acho muito mais interessante, porque vai sempre ter a sua cara. Não é bacana isso? Olha aqui também, ó. Bem simples. São feitos de MDF, são leves. Tem uma resistência boa. Gavetinhas. Sempre vão ter divisórias. Aí você vai perguntar, ah, Fábio, essas divisórias são complicadas de limpar. Não são não, ó. É só retirar. Essas divisórias você pode trabalhar com adesivo. A gente vai ver no segundo bloco do programa de hoje, esses adesivos. E você já viu lá no programa, a gente fazendo uma bandeja e adesivando a borda dela com adesivo amarelo, hein? Bom, eu vou pedir para o bairro ir filmando e vocês vão vendo. Olha só que legal que eu tenho aqui, ó. Isso aqui é para você colocar fotos. Ah, eu não sei, só que eu não sei. Então aqui, ó, você vai abrir, retirar. Eu não vou abrir aqui, tá? Mas... Você entendeu? E aí você também pode pintar ou adesivar. Vamos ver o que a gente tem mais aqui de interessante. Que de repente você não... Ah, tem uma coisa bacana aqui. Vai, ó, seguinte. Mulherada tem esse negócio de joia, relógio, pulseirinha, brinco. E... Ah, tem que abrir dentro do closet, tem que abrir uma gaveta e de repente tem alguém passando e tal. E eu quero ver melhor aqui, ó. Tu pode colocar um vidro. Olha só que bacana esse aqui, ó. Tu coloca um vidro e aí dentro das caixinhas quando tu for guardar a bijutaria é sempre bacana daí tu trabalhar com aquele papel aveludado. Ele fica muito mais bacana, muito mais bonito, tá? Adesivo já não vai servir tanto. Deixa eu colocar de volta aqui. Olha lá. Tem de tudo. Porta-caneta, né? Um porta-caneta, um porta-treco. Aqui ele pode servir também, ó, como um porta... Um porta-treco pra tu guardar aquelas coisinhas que ficam em cima da mesa do escritório que não dá mais pra ficar colocando na gaveta porque não tem mais espaço. Olha aqui que bacana. Então, ó, tem... Tem pra todos os gostos, hein? Olha esse aqui, ó. Esse aqui é bem pra escritório, pra uma salinha infantil de estudo, tá? Você pode trabalhar bem, você pode deixar aqui nos porta-treco e tá guardando aqui outros materiais. E se você já gosta de fazer artesanato, se você já gosta de trabalhar com essas coisas, é um bom objeto pra você guardar pincel, né? Material de pintura, as tintas, esse tipo de coisa ali. Tem uma aqui, ó, que o Tobal buscou pra gente lá. Olha que legal isso aqui. Várias gavetinhas. Imagina eu ensinando isso aqui no Faça Você Mesmo, né? Ia ter que ter uns três programas, hein, pra fazer isso aqui, ó. E aqui você compra pronto. Eu não sei hoje, mas as meninas antigamente gostavam de colecionar papel de carta, papel de carta, adesivo. E olha só que legal que fica. Ó, dá pra separar tranquilamente. E também serve pros guris aí, hein? Guardar figurinha dos álbuns, dá pra fazer bastante coisa. Eu quero que vocês derem uma olhadinha aqui, ó. Que tem mais coisa ainda. Que bacana isso aqui, ó. Você não tava precisando aí dividir o ambiente aí da criançada? Hein? Vai dizer que não. De repente o quarto é tão grande e você quer dar uma organizada na bagunça, ou até numa sala, que de repente é tudo aberto, mas você também quer um pouco mais de privacidade. Esses biombos de MDF aqui, tá? Podem ser uma solução pra você e você pode pintar e deixar personalizado como a gente tinha visto antes. Aí tu vai perguntar, mas isso aí é fácil de carregar? É leve? É isso, ó. Ele dobra, ó. Então ele não precisa ficar permanentemente lá no teu espaço. Você pode trabalhar como você achar mais interessante. Tá? A gente tem muita coisa aqui, ó. Tem até móvel, mesinha, quarto infantil pra você pintar e pôr na parede, um painel. Esses tipos de painel também você pode fazer uma pintura negativa e positiva. Você vai colocar ele na parede. A gente vai mostrar isso no programa ainda pra vocês, tá? A gente coloca na parede, vem com o spray, pinta essas partes vazadas e aí com uma canetinha você vai lá e contorna. Então dá pra decorar a parede do quarto tranquilamente. E aí vai ter várias figuras. Tem sol, tem borboleta, tem bichinhos, a Olha só que bacana esse aqui. E a gente volta já já pro segundo bloco do de casa. Segundo bloco do de casa e hoje a gente tá numa loja de materiais pra fazer decoração. Agora você não tem mais desculpa pra não participar do faça você mesmo aí na sua casa e com suas crianças. A gente mostrou no finalzinho do primeiro bloco alguns painéis e eu tô aqui, ó, com outros com... que é um pouco mais abstrato. Tenho aqui que é mais pra quarto de... da gurizada aí dos meninos que é um dragão. Então tu tem possibilidade de trabalhar a decoração dos quartos infantis com esse tipo de material aqui. Você não precisa propriamente dito pôr isso aqui na parede. Você pode colocar, pintar as áreas vazadas e contornar. Já fica show. O que eu tenho mais aqui também, ó. Sabe essas mesinhas, esses aparadores? Eu tenho uma mesinha baixa aqui, ó. Isso pode servir como um banco, tá? Não precisa ser só uma mesinha. Você faz umas almofadas. Lembra que a gente trabalhou com tecido no programa e espuma? Você pode colocar espuma, revestir com tecido e fica um banquinho legal no quarto ou no corredor ou no hall de entrada aí da sua casa. Muito bacana mesmo isso aqui. Agora eu vou levar vocês pra vocês verem ali algumas estampas de decopagem, né? Que é uma possibilidade de você estar revestindo essas decorações em MDF. Mas antes ainda eu lembrei de uma coisa legal que você pode decorar a mesinha lateral da tua sala com uma iluminação indireta. Vamos lá? Esses bonecos aqui, ó. Ah, você pode arrumar... Opa! Esse aqui soltou. fica tranquilo, tá? Você pode arrumar eles na mesinha lateral fazendo com que eles se interajam. Tá? Aí você pode fazer uma cena com eles e jogar uma luz indireta e colocar numa mesinha lateral. assustei você, né? Quando eu falei de decopagem. O que que é isso? Meu Deus! O que que o Fábio tá inventando? É uma técnica bem simples de revestir aqueles materiais de MDF que tu acabou de ver. E eu tenho aqui algumas estampas. Por exemplo, essa aqui, olha que bacana pra cozinha. Então você tem objetos na cozinha que você pode revestir com eles. você pode recortar simplesmente as gravuras. E aí você vai fazer o que? Você vai colar no objeto que você quiser. Então assim, esse aqui poderia ser muito bem pra cozinha. Eu tenho aqui que pode ser pra um quarto de menino. Eu tenho aqui pra ambientes de estudo aquelas caixinhas pra guardar lápis, pra guardar pincel, essas coisas todas da criançada. Tem vários tipos de estampa. Dá até pra avó. Isso aqui é bem coisa de avó. Olha só. Fazer uma caixinha pra estar guardando agulha, linha, essas coisas de crochê, tricô que a Oma aí ou a avó gasta de fazer. Então você pode fazer presentes sem gastar muito, hein? É só ter vontade. Quer ver? Vamos mostrar aqui também outra estampa que serviria pra cozinha. Olha só que legal. Aí você vai perguntar mas vem cá vou pôr isso aí aonde? Como é que o Fábio tá vendo isso? Você não pode perder o programa de casa o quadro Faça Você Mesmo que a gente vai levar alguns desses materiais pra fazer aí no programa. Pra mostrar pra ti como é fácil e bem simples. eu tenho quero mostrar aqui também tem os adesivos pra você colar nas caixinhas. Você fez um baúzinho e tal com floral e você vai lá e coloca um adesivo de Torre Eiffel. Esses adesivos eles são alto relevo então fica bonito não um um adesivo fininho chapado. Então ele vai agregar uma uma estética bem bacana pra aquela caixinha que de repente você achou sem graça no início do primeiro bloco. E tem mais aqui ó bastante coisa tem bastante variedade. Deixa eu ver aqui também ó olha que legal isso aqui. E agora pessoal você sabe você que gosta de decoração ou trabalha com decoração que o momento é aquela coisa do vintage de fazer coisas que não são tão atuais e misturar os materiais atuais com esses objetos. Aqui tu pode encontrar muita coisinha muito detalhe pra deixar legal. Outra coisa que eu sempre comento no programa lá com a Leila que um dia ela ainda vai acabar cortando o dedo olha só que legal esse estojo de estilete. aqui eu acho que a gente tem no mínimo umas 30 maneiras de como cortar o dedo é brincadeira é brincadeira isso aqui não é pra criança isso aqui é pra adulto e o que que dá pra fazer com isso aqui cartão vegetal esses cortes um pouco mais com acabamento porque você vai ter que colar esses papéis nos objetos e tu vai ter que cortar e aí como é que tu vai cortar? tu vai cortar com esses estiletes e que cada formato de lâmina vai ser pra um acabamento específico e a gente vai mostrar isso no programa você não pode perder e pra colar Fábio eu tenho aqui ó aquela cola branca tá ela vai vir num frasquinho assim bem prático pra que você possa estar espalhando isso naquela superfície de MDF utilizando o papel do papel utilizando os cortes de lâmina e decorando com esses adesivos aqui eu tenho aqui também o betume tá tem o betume a base de água e a base de solvente certo o betume é bom você passar em alguns casos pra dar uma proteção e pra diferenciar a superfície que você está trabalhando então se de repente era clarinho vai ficar um pouco mais escuro e você pode colocar isso até por cima dos próprios papéis e na decopagem você faz o que com a cola branca você passa também por cima dos papéis eu achei uma gravura muito legal aqui também essa vale a pena mostrar por que eu estou mostrando isso aqui porque eu já ouvi um comentário assim eu não vou correndo atrás dessas coisas porque nunca tem coisas legais são coisas muito assim de escola então tu vai ter alguns modelos que são diferenciados que de repente tu acha que só vai encontrar em loja pronto não é bem assim eu tenho até aqui um passo a passo para você fazer gravuras você comprou um vaso um vaso de cerâmica que não tem gravura você pode trabalhar com esse com esse passo a passo aqui então se você entende um pouquinho de pintura e desenho esse aqui já é um material bem fácil de fazer gente a gente vai ter mais material para mostrar para vocês vamos lá olha o que eu encontrei aqui já vieram me perguntar assim ô Fábio eu comprei um móvel aí vem com puxador que não tem muito a ver com o quarto da minha filha ou do meu filho o que eu posso fazer a gente tem aqui puxadores que você pode comprar ele já pintado que são puxadores para quarto infantil e se você quiser personalizar você também pode comprar para pintar então essa é uma é uma solução de repente você comprou um móvel de repente vai reformar o móvel aquele móvel que já está velho lá vamos renovar a pintura troca os puxadores que alguns já devem estar quebrados e substituir por esses puxadores vai dar uma diferença muito grande então se você quer dar uma redecorada no móvel do teu filho esses puxadores é uma boa opção sabe o que eu tenho ali também? papel artesanal tá? isso mesmo papel artesanal dá uma olhada tá? são papéis feitos à mão então se você quer fazer um uma uma decoração com uma textura diferente esses papéis eles vão te dar textura é uma textura mais quente e a gente vai encontrar aqui diversos tipos de de cor pra você trabalhar e no terceiro e último bloco a gente mostra mais coisas pra você terceiro e último bloco do de casa e hoje a gente tá numa loja pra mostrar pra você que de repente mudou o canal agora tá na tv babitonga que dá pra fazer as coisas que a gente mostra pra você no quadro faça você mesmo e a gente tá aqui pra provar pra você então a gente vai falar um pouquinho de serigrafia que é uma coisa que a gente vai mostrar pra vocês no programa e eu tenho aqui telas de serigrafia então aqui eu tenho uma tela que é da camiseta do programa então você pode fazer e mandar fazer a gravura do que você quer estampar nesta tela mas em casa dá pra fazer também e como é que dá pra fazer você pode comprar uma tela sem ter nada gravado mostra lá tá e essa tela tem uma dimensão legal porque você não precisa fazer a técnica de serigrafia geralmente a gente escuta muito falar que foi feita em tecido em camisetas mas pode fazer na parede aí você simplesmente tem que mudar a tinta de serigrafia porque vai ter de diversos tipos pra diversas superfícies então você tem que escolher uma já eu preciso de uma pra pôr na parede ou estampar um tecido ou estampar algo que tenha uma textura um pouco mais forte ou um pouco mais lisa beleza vamos ver como é que é você vai precisar de um papel vegetal tá e aí eu vou mostrar pra você que é muito simples eu vou fazer um desenho aqui pequeno só pra vocês terem uma ideia vamos ver o que que sai aqui só pra só pra brincar eu fiz um desenho aqui vamos imaginar que isso aqui é um brasão você vai colocar vamos colocar aqui você fez o recortado vamos imaginar que isso é um brasão você vai colocar em cima da tela aí você tem que ter uma espátula dessa aqui tá esse custo é muito barato tá pessoal não tem nada caro não tem nada assim forte de um valor aí eu tenho uma tinta aqui aí eu vou pegar pouca tinta o ideal o ideal é você pegar uma fita sabe aquelas fitas de durex aquela que é tipo mais leitosa que você pode tirar e recolocar várias vezes pode usar ela porque eu quero mostrar aqui no detalhe pra vocês que o papel vegetal ele vai ficar um pouquinho levantado então é legal você fazer o que você pôr uma colar ela se você colar ela é melhor eu vou tentar fazer sem isso só pra mostrar pra vocês como é que é vamos lá viu rapidinho vamos deixar a sobra aqui legal vou pra lá vou deixar aqui ó e se sujar a mão é só lavar tá base d'água o que a gente vai fazer você não mexe na folha aqui não tira ela daqui você vai tirar a tela porque a tinta ela passou lá pra baixo pelo menos eu espero que ela tenha passado vamos ver passou ó você tá com a gravura aqui tá vendo que ela tá com algum com um defeito aqui ó certo eu passei um pouco mais devagar pra pro papel não sair por isso que eu falei do durex se você tiver o durex você tranquilamente vai fazer e aí a gente tem o brasão e você pode colocar isso na parede do quarto você coloca em porta pra decorar a porta tá pra gurizada aí fazer estampa de camiseta é legal e aí você fez a sua tela artesanal em casa depois é só jogar água tá tira ela aqui você pode lavar o papel vegetal esse papel pode molhar pra você poder limpar e aí você tem aqui o na tela agora eu vou fazer um mostrar um pra vocês na camiseta vamos lá tem uma camiseta aqui ó e eu vou mostrar pra vocês como é que funciona agora eu vou fazer naquela tela do programa você vem aqui coloca coloca ela deixa eu ver aqui 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 estica ela bem estica ela bem esse papel aqui é um papel couro que também você vai encontrar nessas lojas tá estica bem a camiseta e vamos e vamos usar agora a tela do programa tá a gente vai serigrafar o logo do programa preste atenção que é muito fácil hein é colocar em cima centraliza certinho tá aperta ali pega uma quantidade boa e vamos fazer o detalhe vamos tirar o excesso vamos tirar o excesso novamente dá pra fazer uma sujeirinha em casa mas é legal fazer isso aqui na lavanderia tá agora aqui ó é só você retirar de cima e casam vamos mostrar pra você olha lá louco bacana não você pode fazer isso tranquilamente até o próximo de casa tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto